No condomínio Alameda dos IPs, na Ponte Alta do Gama, teve furto. E sabe o que o cara levou? A Carol Bacelar vai contar aqui pra gente. Tá ao vivo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vitor. Boa tarde pra você que acompanha o JL. É isso mesmo, Vitor teve furto e o cara de pau aí levou uma mangueira. Dá pra acreditar? Nas imagens é possível ver ele chegando aí numa moto, né? É tranquilo na luz do dia, ele para a moto, pega a mangueira e ainda dá tempo de enrolar, viu, Vitor? Ele enrola essa mangueira e sai andando aí como se nada tivesse acontecido, né? A ousadia desses criminosos aí tá demais. Provavelmente ele deveria querer abrir um lava jato, né? Pra tá levando uma mangueira desse tamanho. Infelizmente o furto não foi registrado. Agora a gente espera que o pessoal registre aí o boletim de ocorrência pra que esse criminoso pague aí pelo que ele fez, né? Eu volto com você, Vitor. Obrigado pelas informações, Carol Bacelar. Como diz, né? A oportunidade faz o ladrão. Uma hora, dez minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.